Oi gente, eu sou a Divânia do canal Mar de Luna Artesã. Sejam bem-vindos! Hoje eu trouxe mais um vídeo de um trabalhinho que eu fiz, espero que vocês gostem! Para o trabalho de hoje nós vamos precisar de colherinhas de plástico, que geralmente sobra das festas. Um pedaço de renda, que neste caso eu escolhi azul. Uma garrafa, primer colorido caseiro. Eu vou deixar a receita na descrição deste vídeo. Um pedaço de esponja, que pode ser dessa de lavar louça. Com a esponja nós vamos passar o primer colorido caseiro em toda a garrafa, dando batidinhas de leve. Eu vou terminar de passar o primer e após a secagem eu retorno com a garrafa assim. E como vocês podem ver, o primer fixa muito bem na garrafa. Corto dois pedaços de fita rendada para a decoração. Após retirar o cabinho das colherinhas, eu começo colando com a cola quente em volta da garrafa. Ainda com a cola quente, eu colo um pedaço de renda na parte de cima e na parte de baixo das colherinhas. Colo um pedaço de renda aqui na boca da garrafa também. Colei as colherinhas e fiz uma flor para servir de tampa para a garrafa. Essa foi a ideia, gente. Simples, barato e bonito. E aí, gente, vocês gostaram? Se gostaram, deixem o like. Se não estão inscritos, inscrevam-se, que isso vai ajudar na divulgação do canal. Eu quero aproveitar também, gente, para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e também deixaram comentários, deram o like. Meu muito obrigada. Beijos. Beijos. Beijos.